A gente segue com uma outra música, está também no disco, você ainda ouve o disco? Sim! Ah, gosto, você gostou? Muito! Que bom, sua minha avó estava perguntando assim, vocês gostaram? Mas as pessoas gostaram? Ela perguntava. A gente segue com uma música que está no disco também, foi uma que eu fiz nesse meio desse processo mais intenso da pandemia. E eu, o Dani Bujel V, colocou uma letra também muito bacana, que eu gosto muito, gosto muito dessa música, e ela se chama Pedra do Sol. Então a gente vai trazer aqui para vocês. Vocês estão cansados já do fim de semana? Não estão de ver o conteúdo de seus livros? Não, tá bom. Estou feliz, viu, de cantar aqui com vocês hoje. A gente vai trazer 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 aqui com vocês hoje. E aí 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 Fiz da cidade a ser Todas as paixões Me mandam te amar Me perdi a luz E me mandam te amar 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 Mais uma vez também Te abraçando E me mandam te amar 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 E me mandam te amar